Música Oferecimento Música Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo e a gente vem com a previsão para esta quinta-feira na região centro e também no Vale do Taquari e nesta quinta-feira o tempo deve ficar estável depois dessa frente fria que baixou de uma só vez mais de 10 graus aqui na região a tendência é de um dia com sol e alternância de nuvens em alguns pontos aqui do Vale do Taquari pode ter nevoeiro ao amanhecer as temperaturas ficam bem mais baixas nos últimos dias um pouco acima até da média do próprio inverno mas não tão frio e também nem tão quente como estava fazendo nesse nosso veranico de julho e a tendência é de um dia seco com predominância de sol em todas as regiões vamos saber no mapa como é que ficam as temperaturas Lajeado terá quinta-feira de sol com nebulosidade variável durante o dia o dia começa com 9 graus e a máxima chega aos 19 à tarde em Arvorezinha na parte alta do Vale o dia também começa com sol pode ter um pouco mais de nevoeiro lá na região de Arvorezinha e um pouco de nuvens a mínima para Arvorezinha prevista é de 6 graus e a máxima chega aos 16 graus nesta quinta-feira então este foi o Boletim do Tempo a gente fala em nome de todos estrela e retorna na próxima edição do programa com a previsão completa para você que se liga aqui na TV Informativo até lá Oferecimento Oferecimento